Vamos ter o sétimo festival de pipa, todo ano nós fazemos isso aí. Quero agradecer aqui primeiramente a gestão de alto gás, por proporcionar isso para a população e a Secretaria de Esporte por organizar isso aí, em nome da professora Sônia, que sempre está à frente de ICI, desse festival de pipa. Lembrando que as inscrições estão todas lá na Secretaria de Esporte, lá na antiga prefeitura, com ela mesmo. A partir do dia 12 ao dia 30 de agosto, os 120 primeiros inscritos vão ganhar a camiseta e vão ter medalhas para todos os participantes do festival de pipa. Vai ser onde acontece todo ano, que é no Jonas Pinheiro, no campo, anexo ao ginásio de esportes. E estamos aguardando com ansiedade ser para o dia 8 de setembro esse evento. E tem alguma idade para participar? Todas as idades, toda idade pode participar. Deu de criancinha recém-nascida, até os mais idosos ali podem participar disso aí. E vai ter premiação também, vai ter premiação para a menor pipa, maior pipa, pipa mais bonita. Desde que voa, elas têm que estar no ar, senão não concorre ao prêmio. E vamos ter sorteio também de bicicletas. E as inscrições, o que é necessário? É só chegar lá e passar o nome, o telefone, né? Para a professora Sônia, que ela vai fazer a inscrição de vocês. É bem simples. O convite é então para todo mundo que tem interesse em participar? Sim, convidamos todos os municípios de Alto Garças e toda a região, nós aqui de Alto Garças.